Bom galera, estamos de volta aqui no canal, como de novo, a gente está aqui novamente com Long Winter, jogo de sobrevivência, estilo fazendinha que eu trouxe anteriormente aqui no canal, alguns dias atrás, vocês curtiram bastante, eu também curti bastante, dá uma ligada onde é que eu estou agora, está cheio de player nesse server, vou dar oi aqui para a galera, está cheio de... Olha quanto a gente tem aqui mano, isso aí tudo é player tá, tudo é player que tem nesse server que eu estou aqui agora, mano, eu tive que trocar de servidor porque aquele servidor que eu tinha feito a minha barraquinha, minha base inicial, aquela pequenininha, simplesmente estava lagado demais, toda vez que eu abri o tab eu tinha que sair do jogo e entrar de novo para tirar isso aqui da tela, ficava isso aqui preso na tela, eu não conseguia simplesmente jogar, então eu optei, vou ficar me estressando, perdendo meu tempo, Eu troquei de servidor, já comecei pescando bastante peixe, vendi, consegui juntar bastante dinheiro e agora eu já vou comprar aqui ó, uma barraquinha, cara, a mesa de trabalho está extremamente cara aqui, que isso? Nossa, ué, era uma boa eu comprar uma fornalha para botar dentro da barraquinha, hein, e uma caixa de loot também é interessante, e eu vou ficar quase sem dinheiro, né, eu precisava comprar também, eu já vou explicar para quem não conhece o jogo como é que ele funciona, tá, deixa eu vir aqui, Ih, o cara não tem nada para, deixa eu ver, ou tem, ó, a bancada de trabalho está mais barata aqui, vou comprar uma, comprei, tá, olha, tem arma por mil e pouco, nossa, véi, será que dá tempo de eu pescar? Eu consegui uma AK-47, mano, tem uma arma por mil e pouco, véi, ó, vou pescar, vou pescar, eles estão tudo pescando aqui, então é porque aqui deve ter bastante peixe bom, Deixa eu ver, nossa, tem uma AK de barbada, eu não tinha visto, véi, nossa, esse jogo aqui, para quem não sabe, ele é meio que uma mistura de, assista o primeiro episódio que você vai entender, ele é meio que uma mistura ali de Rust, sabe Rust? Jogo que dá para fazer base, raidar os inimigos, pegar arma, matar, então, apesar dele parecer um Animal Crossing, Ele é, a jogabilidade é a mesma do Rust, a ideia é a mesma do Rust, na jogabilidade, eu falei errado, a ideia é a mesma do Rust, apesar de ter essa parada mais animadinha, bonequinho e tal, É igual o Rust, mano, você faz sua base, você protege a sua base com, com umas metralhadoras, você sai para lutear, vai tretar, esses caras aqui estão amigáveis porque eu estou numa zona que é, que é PvE, Se eu sair daqui de perto dessa zona, ativo o PVP, e aí, meu amigo, é cada um por si, eu tenho que ficar perto dessa fogueira para restaurar minha vida lá, ó, isso aqui é minha vida lá embaixo, Eu tenho que ficar aqui perto para restaurar minha vida, mano, eu quero comprar uma AK, só tem duas na loja, véi, se um deles comprar, fodeu, Nossa, acabou o local dos peixes aqui, mano, tá osso, véi, só tá dando peixe ruim aqui, cara, eu sei o local que tem os peixes bons, só que se eu for para esse local que tem os peixes bons, é PvP, E eu não tô armado, e eu tô com muito loot na minha mochila, eu não posso perder esse loot que eu tenho, tá demorando demais para liberar aí, cara, Ah, já vem um pike, vamos pescar aqui que aquele local ali fechou, não tem mais, ó, já tô curando, perto da fogueira a gente cura a vida, Bom, no primeiro episódio, para quem quer entender mais sobre o jogo, eu recomendo que assista o primeiro episódio lá, eu expliquei um pouco do que eu sabia do game, Inclusive eu fiz base, teve treta, o cara, na verdade não chegou a ter treta, 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 porque o cara não quis me matar, eu fugi de um, de um, eu acho que era argentino, Olha o cara com uma motosserra ali, velho, acho que era argentino o maluco pelo nome dele, né, ele não quis me matar, ele poderia ter me matado, Dei muita sorte de não ter morrido, uh, peguei um peixe, já dá uma graninha boa, melhor forma de ganhar dinheiro aqui é pescar, por isso que eu tô pescando, Ao mesmo tempo que eu tô enchendo minha vida, eu tô pescando aqui, que aí esses peixes aqui eu pego e vendo, deixa eu ficar daqui, ó, ficar mais próximo a fogueira para encher minha vida, Esse jogo tem várias ilhas, vários locais que tu vai atravessando, que tu, eu posso atravessar esse laguinho aqui, provavelmente qualquer lado que eu vá, Eu vou encontrar uma outra ilha com locais para fazer a base e tal, e é isso que eu quero fazer hoje, eu quero botar minha barraquinha e começar a fazer minha base, Só que, vocês estão vendo que tá lotado de player, talvez eu faça minha base lá na parte inicial, eu pego o barco e volte para fazer minha base, Da onde a gente inicia, quem assistiu o primeiro episódio sabe do que eu tô falando, quem não assistiu já, já vai entender, Se bem que lá também, lá eu tava pescando no início aqui e tava, e tinha bastante player lá, cara, tinha pelo menos 3 players toda hora vindo, Luteando e vindo nos armazéns vender os peixes, então tem gente que tá, e tem bastante base, eu vi um cara morrer inclusive, onde eu tava pescando, Ele passou por trás de mim, foi, foi, e tem uma casa que tava com umas metralhadoras ali, e o cara foi fuzilado, Só que a mochilinha dele ficou no local onde eu não tinha como roubar os itens dele, Porque se eu entrasse ali onde tava a mochilinha dele, eu morria também, né? Ó, eu vou lá vender isso aqui, eu queria muito comprar aquela AK, mano, Vou dar oi pro carinha aqui, Vem oi pra ele, Eu sou bondoso, né mano? Mano, tem AK-47 aqui, tem como eu vender, É, os peixes não é aqui que vende, peixe aqui, ó, Vai meu filho, Vou vender tudo que eu puder vender aqui, Vende esses peixes, Vende, 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 Aqui tem um monte desses aqui pra vender, 400, é mil e pouco, né? Tem como eu vender esse salmão aí? Tem, ele é 93 só, Esse aqui é 55, Ficam 656 só, mano, Eu precisava comprar essa AK-47 que tem aqui, ó, 1800, Não, tem 4? Dá, dá, vai dar, eu vou comprar, Bom, galera, eu dei uma boa pescada aqui, E já tô com uma quantia bacana de dinheiro, Esse local aqui tá dando só peixe ruim mesmo, Então eu tô tendo que pegar esses peixes aqui, E olha aqui, Eu não tinha reparado mais no mercado ali na hora de vender os peixes, Eles estão todos pagando bem menos do que é o valor padrão deles, E aqui, agora há pouco eu não entendi, Alguém morreu aqui, cara? Alguém morreu pra, pra Sentry que fica ali? Não sei o que o cara tentou fazer, Eu acho que ele tentou puxar a arma, E aqui tu não pode puxar a arma perto da Sentry, Nessa zona aqui, tu não pode puxar a arma, E eu acho que agora eu já tô com o dinheiro pra comprar, Os caras plantaram um monte de bagulho lá em cima, Inclusive eu até peguei umas sementes, Tem um lootzinho aqui no chão, Eu consigo pegar esse lootzinho aqui? Não consigo pegar esse loot aí? Ah, é porque aqui não dá pra pegar, Como esse cara consegue? Não, Tá, eu vou vender os bagulhos aqui, Eu tô até com umas sementes aqui, Que os caras largaram no chão, Eu peguei pra usar pra plantar na minha base, Vou levar também, dane-se, Ó, os caras tão plantando o bagulho lá também, ó, Não sei exatamente pra que que eles tão fazendo isso, Mas enfim, Bom, eu tenho dinheiro pra comprar já AK-47? Tenho, Comprei, Estamos de AK-47 agora, mano, Ó lá, ó, Agora eu ando com a AK nas costas, Ó, eu já juntei aqui todos os, O dinheiro suficiente, O dinheiro suficiente pra comprar arma, Já comprei arma, Alguém acabou de morrer aqui, mano, Uh, Tem alguém que deixou o loot cair aqui, mano, Como é que eu faço pra pegar esse loot aqui? Deixaram madeira aqui, Semente de que? Blackberry? Uh, Deixa eu largar essas plantinhas aqui fora, Eu quero essas sementes aí, mano, Ah, não mandei morrer, né, mano, Alguém morreu aqui, Deixaram uma mochilinha ali, ó, Ah, tá cheio de madeira aqui, Eu posso pegar essas madeiras? Eu posso pegar essas madeiras que tá no chão, Deixa eu largar meus itens aqui, ó, Eu já tô com a AK-47 ali, tá, gente? Vou deixar aproveitar essas madeiras aqui, Que os caras tão pegando, Ah, ali não dá pra ir, ó, Ali tem, tem centro ali dos caras, Essas madeiras aqui eu preciso pra fazer o upgrade da minha base, Pra upar a minha base, Depois que eu boto a barraquinha, O que tem aqui? Aqui deve ser semente, Ah, tem alguém que morreu ali, ó, Tem um loot ali no chão, Eu não posso pegar, ó, Alguém chegou próximo daquilo ali e morreu, É a base do cara ali, né, Então não dá, Bom, vou fazer o seguinte, Vou pegar, Mais uns dois peixinhos aqui, Juntar uma graninha pra voltar, Eu acho que eu não vou fazer minha base aqui, Acho que eu vou fazer minha base lá na parte inicial, Acho que eu vou fazer a base lá, É mais seguro, Tem bem menos pessoas, Aí eu venho pra cá pra lutear, Ah, vacilei, Eu não tenho espaço pra pegar, Olha, tem uma outra madeira aqui, Eu tô com um loot bom, Tô com a AK-47 agora, Tô com mochilinha, Tô com mochilinha, Tô com a, Opa, esse peixe aqui é bom, Tô com a minha barraquinha, E aí o que que eu tenho que fazer? Eu preciso, Ah, eu esqueci do detalhe, Cara, Eu vou precisar comprar um machado, Cara, Putz, Eu não tinha, Eu não tinha, Não tinha lembrado disso, A motosserra é boa, Mas o machado, Pô, Tem alguém tomando tiro aí, Eu preciso do machado, Cara, Senão não adianta, Não tem como eu, Não tem como eu, Upar a minha base, Eu vou ter que vender essas sementes aqui, Preciso livrar espaço no inventário, Blackberry não, Eu vou vender essas outras aqui, Eu não sei qual que é a melhor, Mas blackberry eu acho que dá pra eu comer, E repor minha vida, Putz, Isso daqui não serve pra nada, Ah, Foda-se, Joga fora, O cara caiu, O cara morreu, O cara morreu, Olha aqui o que ele tinha, Nossa, O cara morreu na minha frente, Com tudo isso, O cara morreu com o bagulho ali, Cara, Eu não entendi como é que o cara morreu, Véi, Foda-se, Morreu, O que é isso aqui que eu peguei, Peguei munição, 125 munição, Caralho, Mano, Que cagada, Véi, Pô, Quanto é que era isso aqui, Se eu fosse comprar, Deixa eu ver, Tem munição aqui, Nossa, Eu queria muito ver, Ó, O machado tá 600 e pouco, Né, Tá, Eu vou comprar o machado, A motosserra é muito, Muito cara, Mano, Não dá não, Maluco, Quanto é que é isso aqui, Se eu fosse vender, Mano, Uh, Caguei demais, Ainda bem que eu tava mais próximo do cara, Véi, Ó, Todo mundo parando nas mochilinhas, Pra ver o que que tem, Ó, Bom, Seguinte, Eu já tô, Saindo daquele local que eu estava, Já consegui, Muito item, Muita coisa interessante, Eu já consegui, Agora eu já estou com duas AR, Eu já tô com bateria, Já tô com machado, Já tô com os itens iniciais aqui, Tô com mais 100 munições, Tô com 100 munição numa AK, 100 na outra, Se eu não me engano, Mais 100 guardada, Muito loot que eu consegui, Ali enquanto eu tava farmando, E agora, Eu voltei pra cá, Que aqui é a parte, Onde a gente inicia no game, Deixa eu ver se, Ah, O cara já botaram uma barraca aqui, Mano, Bem onde eu queria botar a minha barraquinha, O cara botou a barraca dele, Véi, Maluco malandro, Cara, Quando eu iniciei no jogo, Não tinha aquela barraca, Alguém veio aqui e já colocou, Cara, What? Vamos ver se eu consigo achar um local, Pra botar uma casinha aqui também, Aqui as casas não estão com torreta, Então é sinal de que não dá pra botar torreta aqui, Véi, Seria isso? E aqui do outro lado, Do rio? Aqui, Eu acho que já pode, Já tem torreta ali já, E nessa casa aqui, Tem torreta também, Então esse local não é um local seguro, Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de vida, Aqui na, Nessa fogueira amigável, Desse cara aqui, Dá pra sentar o bonequinho ali, Deixa ele sentadinho, Conforme tu fica perto da fogueira, Vai começar a encher a minha vida lá, Eu vou deixar encher aqui, Cara, Pior pra onde é que eu vou agora? Se os caras já dominaram essa ilhazinha, Pô, Essa ilhazinha aqui é uma ilha muito boa pra fazer base, Né? Putz, Eu tinha encontrado, Tem esse painel solar aqui, Que o cara colocou na casa dele, Pra gerar energia, Eu tinha esse painel solar, Eu vendi, Lá naquela ilha que eu tava lá, Eu encontrei muito, Muito bagulho, Mano, Muita treta, Os caras, Os caras veem, Sei lá o que aconteceu, Que os caras morriam do nada, Ficava o loot no chão, É só ir lá e pegar o loot, Eu fico cuidando se eu tô ouvindo o som de paz, Cara, Tá tudo, Tá tudo tomado, Gente, Eu não tenho onde fazer base, Eu simplesmente não tenho onde fazer uma base, Cara, Tem um local, Numa ilha, Longe daqui, Que eu encontrei, Um, Um local assim, Ele é do lado de um trader, Isso é bom, Mas, Essas galinhas, Posso matar elas? Ah cara, Torreta ali, Eu nem me liguei, Ficou do lado da torreta, Eu acho que eu vou ter que ir pra essa ilha, É o único local até agora, Que eu encontrei pra fazer uma base, Eu não quero ir pra muito longe, Entendeu? Eu quero ficar perto dos, 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 Dos pontos de viagem, Esse aqui é grátis pra viajar, Mas aí eu vou ter que caminhar, Tá, Eu vou caminhar, Eu vou caminhar, Tô com medo, Porque, Eu tinha encontrado um local aqui, Muito bom pra fazer uma base, Era uma barraquinha, Que tava, Levava meia, Trinta e sete minutos pra ela, Terminar de, Se o dono não, Não transformasse ela em base, A barraquinha tu perde, Né, Eu acho que tu perde a barraquinha, Só que já tinha dois, Dois carinhas do lado, Do, Do local ali, Só esperando, E eu não ia tretar contra dois, Né, Essa barraca aqui é uma que falta seis horas, Ó, Olha esse local aqui, Mano, Bom pra caramba pra fazer uma base, Seis horas pra essa barraca aí, Ser destruída, Ou o cara transforma ela num, Numa base, Aqui falta seis horas também, Olha a mão que eu vou ter que fazer, Eu vou ter que vir por toda essa parte de fora aqui, E olha a minha vida lá, Cara, Se aquilo lá acabar, Eu morro, Vou ter que vir por todo esse lado de fora, Aqui nem tem como eu recuperar a minha vida, Vou ter que descer aqui, Bom é que tem ponto de viagem bem do lado aqui, Só que sempre que eu quiser viajar, Eu vou ter que gastar, Gastar dinheiro, Aquilo ali eu posso comer, Recupera um pouco da minha energia, Cara, Eu acho que eu vou até fazer isso, Ah, Tem uma fogueirinha bem aqui, Uma fogueirinha amiga, Comi isso, Já dá um grauzinho na minha vida, Pega isso aqui, É que eu tô muito perto de morrer, Tem que tomar cuidado, Aqui eu acho que já é zona PVP, Eu acho que aqui já dá pra tomar tiro, Mano, Deixa eu dar só uma curadinha aqui, Esse aqui foi o único local que eu achei, Olha esse cantinho que eu achei aqui, Ah não, É um cantinho ruim, A gente pode meter uma basezinha aqui, Deixa eu ver, Onde é que é agora, E tem outra base ali atrás, Então eu não tava muito afim de meter a minha casinha aqui, Véi, Ó, É o jeito, Tá, Vou entrar aqui nela, Ó a casa dos outros caras, Nossa, O cara tá cheio de loot, Olha ali mano, Maluco, O cara tá cheio de loot, Véi, Vou meter a minha, Coisinha aqui, Lareirinha, Isso aí vai enchendo a minha vida? Acho que vai né, Ou não, Vai, Vai enchendo a minha vida, Vou botar meu baúzinho aqui, Eu não sei se isso daqui é seguro, Esse local, Mas enfim né, Como é que eu acesso esse local aqui? Tá, Eu vou guardar, Uma arma, Vou guardar minha bateria, Vou guardar minhas munição, Eu espero, Sinceramente, Que isso daqui seja, Peraí, Qual arma que eu guardei? Peraí que eu não posso nem puxar a arma aqui agora né, Se eu puxar a arma aqui, Eu tomo bala, Será dentro da base? Dentro da base não né, Tá, Ela tá com 100, Tá com 100 munição, Não dá pra botar mais né, É 100 ao máximo, Tá, Então, Pega o machado, Machado eu também tenho que cuidar, Onde eu vou farmar, Porque se não, Eu levo o tiro de torreta, Tá, Guarda, Essa munição, Guarda uma vara de pesca, A minha workbench, Eu posso colocar aqui, Tem como, Eu posso colocar até uma fogueirinha, Se eu quiser aqui né, Ó, Mesinha de trabalho, Como é que eu uso ela? Tá, Eu preciso de 100 madeiras, Pra botar aqui né, Depositei 4, Preciso de 100, Madeiras, Meu Deus mano, 100 madeiras, Pra fazer o upgrade da base, Deixa eu guardar isso aqui também, Não, Isso aqui tem como eu plantar aqui já, Deixa eu ver, Tem como eu plantar aqui, Não aparece zona pra plantar isso, Se isso aqui não dá pra plantar, Não me serve então, Nossa, Eu achei que eu tinha perdido meu baú, Entrei aqui, Meu baú sumiu, Guarda, Guarda, E aqui é minha fogueirinha né, Minha fogueirinha eu vou botar aqui na frente mano, Não, Não tem como eu botar aqui, Por que que eu não posso colocar aqui mano, Será que essa base aqui, Não to correndo risco de perder ela, Porque tá muito próximo das outras, Bom, Agora, Eu não tenho muito o que perder, Eu tô com uma AK, Tô com munição, Tô com a vara de pesca, E eu esqueci do machado, Peraí, O machado tá comigo? Não, O machado tá comigo, Cara, Eu vou sair até sem AK 47, Sinceramente, Se alguém me matar, Eu não vou perder nada, Não vou perder nada, Deixa aqui ó, Inclusive deixa a vara de pesca aí, Isso aqui, Vou sair só com o machado, Vou sair só com o machado, A gente só precisa lutear agora né, Ah, Eu vou procurar só madeira, Problema é que eu não posso lutear perto dessas, Dessas zonas aqui ó, Se eu for lutear perto dessas zonas, Eu tomo, Aqui eu já posso né, Ativa o machado aí, Como é que eu ativo o machado? Ah, É assim ó, Eu tô pegando madeirinha com o machado, Deu madeira? Não tá dando madeira não mano, Tá dando madeira não mano, Essa árvore não cai, Será? Nossa, Tá dando madeira essa árvore aqui não mano, E essa aqui? Ó, Essa aqui deu, Deu uma só né, Nossa, Quanto tempo, Será que eu consigo pegar mais madeira da mesma árvore? Pra fazer uma baixa, Ó, Eu consigo, Consegui ali ó, Mas é muito difícil cara, Preciso de 100, Eu tô sofrendo pra conseguir a segunda, Que isso cara, Até as penas aí ó, Gasolina, Eu preciso, Já vou comprar, Cadê as motosserras, Motosserra é 3 e 400, Comprei, Mano eu tenho motosserra velho, Eu não acredito que eu tenho motosserra velho, Tem mais gasolina aí? Não tem mais gasolina? Puts, É uma, Ah tem, É 210 a gasolina, Eu vou levar a gasolina, Porque talvez eu precise pra motosserra né, Vamos lá pegar mais, Ó, Aqui já tem umas, Aqui já tem umas ó, Pega essas aqui, Que já tá aqui, Já tá acessível, Já vou vender, Nossa, Aqui é uma farm muito boa de dinheiro cara, Isso aqui foi player, Tá, Lembra que eu, Quando eu tava pegando dinheiro, Pra comprar o machado e tal, Teve um player, Ele plantou aqui em cima também, Mas aqui de cima já tiraram tudo, Ah mano, Vai ficar bugado isso daqui ó, Hum, Vai ficar bugado, Esse é o bagulho que eu falei pra vocês ó, Eu não sei se é por causa da lag, Não sei exatamente o que que é, Puts cara, Eu vou ter que sair e entrar de novo, Pra isso aqui sair ó, Ó, Eu clico aqui pra fechar ó, Não fecha mano, Eu, Ai, Eu tomei tiro, Porque eu vacilei mano, Eu tô com o machado, Bom, Eu já tô aqui na, Na ilha ainda, Em direção a minha base, E, Cara, Tem alguém aqui, Nossa, Que cagaço mano, Esse cara mora aí, Será? Vou comer isso aqui, Pra recuperar a minha vida, Cara puxar a arma, Esse cara puxar a arma, Meu amigo, Você sai daqui mano, Você tome o rumo daqui, Meu parceiro, Você não venha pra perto de mim, Meu caminho, Eu vou seguir por aqui ó, Eu já to com a minha, Com a minha motosserra aqui, E eu vou deixar pra tentar coletar lá perto da base, Eu acho que eu vou guardar a minha mochila, Minhas gasolinas primeiro, Nem sei pra que essa gasolina serve pra, Pra motosserra, Mas enfim, Já comprei né, A barraquinha que tinha aqui desapareceu, Mas não é do cara aqui ó, Ele botou outra, Barraquinha não, É, Tinha uma barraquinha aqui, Bom, Tranquilo, Não, Não quero nada contigo não, Não te preocupa, Não to te seguindo, Só to indo pra safe zone, Deixa eu ver, Se tu é de alguma base aqui, Não é não né, Vou fingir que vou pescar, Ah, Não tem como pescar, Vem, 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 Ih, Mano, Ele passou ali sem tomar tiro, Será que ele é dando aquela base ali, Cara? Ali não tinha, Não tinha torreta ali não, Não, Cara? Deixa eu ver, Deixa eu ver, Tem uma desligada ali, Cara, Eu vou tentar catar um local pra pegar madeira aqui então, Mas tem que ser longe dessas torretas aí, Vem, Ó, Aqui eu não posso passar, Porque ele tem torreta, Onde é que é longe? Ó, Aqui já tem torreta também, Essas aqui são as torretas da safe zone, Ela não deixa tu coletar, Na verdade eu não deixa tu fazer quase nada, Né? Aqui, Essa casinha aí, Quanto tempo? Duas horas, Daqui duas horas essa casa aí vai pro saco, Mano, Como é que eu uso? Será que eu gosto vira? Não, né? Vai árvore, Cai, Não adiantou nada, Nossa, Mano, É muito ruim de conseguir madeira aqui, Mano, Esse grupo de árvores aqui, Eu vou baixar o cacete nele, Vou que eu saia alguém aí, Revoltado, E mete bala em mim, Porque eu tô pegando as árvores dos caras aqui, Muito ruim de conseguir madeira, Deixa eu ver isso aqui, Olha isso aqui, Deu madeirinho ali já, E não quer, Olha, Olha esse pinheirinho, Olha, Olha, Tá aí o macete, Hein? O macete é esse pinheirinho, Pelo visto, Será que isso aqui vai dar três também? Deixa eu ver, Não, Deu só uma, É sorte, Então, Vai, Vai dar umas madeirinhas boas aí pra nós, Pelo visto vai dar só uma, Deu duas, Esse era bustinho pequeno, Dá alguma coisa? Não, Ah, Então, A motosserra não precisa de gasolina, Pelo que eu tô vendo, Aquela gasolina deve servir pra outra coisa, Não sei exatamente pra aqui, Nossa, Eu preciso juntar, Mano, Eu preciso juntar Sem madeira, Quantas eu tenho aqui? Ih, Essa madeira é diferente, Mano, Será que ela serve? Essa madeira de pinheiro não serve, Eu acho, Cara, Puts, Aí me quebra, Se não serve, Essa daí ferrou, Isso, Árvore, Dá mais madeira aí, Mas o meu boneco cansa também, Pegando isso aqui, Tentar coletar aqui, Vou vazar, Mano, Porque o meu boneco já cansou, Voltando aqui pra base, Novamente, Cheio de, Inclusive, Até, Até ficou algumas, Madeiras ali, Isso aqui é a base do meu, Do meu vizinho, Foda que ele travou uma passagem que encurta o caminho pra minha base, Tem que dar a volta por causa dele, E aí, Amigão, Como é que você tá, Mano, Tudo tranquilo aí? Tá pescando ali, Tá fazendo a graninha ali, Olha minha base bugando ali embaixo, Olha aí quantas madeiras eu trouxe, Olha lá, 55 já, 55 de 100, Agora eu vou sentar aqui, Dar uma descansadinha, Encher minha vida, Deixa minha vida encher um pouquinho, E assim a gente vai indo, Mano, O progresso é lento, Mas, Quando a gente tiver a nossa casinha, Já é alguma coisa, Eu não fui, Vocês notaram que eu não fui pra PVP, Não fui pra, Buscar confronto com ninguém até agora, Exatamente por isso, Porque eu quero ter a minha base, Não adianta eu querer tretar, Ah, Encontrei o cara, Aí eu fui lá, Matei ele, Ele pegou, Peguei as armas dele, Peguei os bagulhos tudo, Vou botar onde? Vou guardar onde? Vou esconder onde? Aí, Mais uma boa farmada de madeira aqui, Olha os pinheirinhos, Ih mano, Meu inventário tá full, Não, Calma aí, Use isso aqui mano, É, Use isso aqui, Não, Vamos não, Vamos deixar de bobeira aí cara, Deixar a madeira de bobeira aí, Porque tem o carinha aqui, O carinha que tava ali comigo ali, Ele acabou de passar aqui, Vai que ele também vai criar umas madeirinhas aí, Né mano, Aí já leva as nossas, Sai fora, Não dá pra passar por aqui não mano, Minha base em breve estará assim, Relaxa, Eu tenho bateria também, As torretas precisam de bateria, Então eu já tenho a bateria, Uma coisa menos pra conseguir, Vou vir aqui, Vou pra umas 60 e poucas, 70 já, Madeira, Não sei quantas eu já tô mano, Só guarda aí ó, 74, Ah, Fiquei com um trigo, Agora que eu fui ver, Ah, 74 mano, Mais duas viagens só, Bom, Vamos ver se é assim que funciona agora mano, Demorou um tempão, Mas eu juntei 100 madeiras aqui mano, Fiz o upgrade, Tá, Eu tenho que digitar um código, Obviamente essa parte não vai pro vídeo, Olha só, Acabei de colocar o código, Fiz o upgrade, E, Temos, Uma casinha azul, Eu escolhi a cor da minha casinha, Tá, A gente pode escolher a cor da casinha, Agora, Eu não tenho uma barraca, Agora eu tenho uma casa meu amigo, Dá uma ligada, Pô, Deu muito trabalho pra fazer essa casa aqui gente, Na moral, Deixa o likezão, Eu vou fazer o seguinte, Depois eu vou comprar as cerquinhas, Eu vou botar a cerquinha aqui, Pra separar da casa do vizinho ali né, O cara que tinha uma passagem pra casa dele, Agora se ferrou né, Porque essa passagem pra casa dele, Vai ser fechada, Porque eu vou fechar dos dois lados, Agora ninguém passa aqui, E ninguém pode construir nada pra cá, Ninguém consegue construir nada nessa região, Então ninguém vai conseguir fechar a frente da minha casa, Eu tenho que ver como é que eu faço, Inclusive deixa eu, Como é que eu entro na minha casa? Ah, Tem que clicar na portinha, Esqueci, Deixa eu ver, Tá, Eu tenho que botar, Ah, Posso depositar essas coisas aqui, Eu tenho né, O que que eu posso depositar? Eu tenho gasolina, E eu tenho uma bateria já, Deixa eu ver, Posso depositar aqui, Depositei uma bateria, E combustível, Aqui, Oh, Pra fazer um gerador, Eu preciso de 5, Titânio, Lingote de titânio, E preciso de, Parte de metal, Fazer um gerador de energia, Aqui, Pra, Pra casa, Eu preciso de 9 lâmpadas, E 120 madeira, Peraí, Pra fazer o interior, Upgrade, O que que vai acontecer dentro da minha casa, Se eu fizer isso, Um tanque de combustível, Eu preciso fazer isso aqui, Tá, Então eu tenho que juntar, Todos esses materiais, A partir de agora, Pra ficar sustentável, Tá, Eu preciso de uma lâmpada, E 15 partes de metal, Isso aqui é a parte agora, Onde a gente sai, Pra lootear, A gente encontra locais, Que tem lootes, Tipo, Galpões, Onde a gente vai, Vai tretar, Vai encontrar, Caixas com muito loot, Loot importante, Ó, 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 Alguém tomando bala aqui perto, Alguém tomou bala aqui perto, Alguém tomou bala aqui perto, Alguém levou bala aí perto, Mano, Não fui eu, Porque eu não posso fazer, Eu não tenho torreta ainda, Eu tenho que comprar, Aqui é pra fazer comida, Tá, O que mais que eu posso fazer aqui mesmo? Eu acho que é isso aí, Né, E o que que é isso aqui que eu posso fazer? Ah, Eu posso, Dois faz uma cerquinha, Olha só, É fácil de fazer cerquinha, Eu achei que era bem mais difícil, Aí eu venho aqui, Ó, Ah, Mas eu não posso construir cerquinha aqui, O que que eu, Aqui eu posso, Como é que eu coloco? Coloquei uma cerquinha, Nossa, Se eu pegar mais madeira, Cara aí, Eu vou fazer um teste aqui, Gente, Eu vou pegar mais umas madeirinhas, Só pra gente ver se eu consigo fazer o cercadinho ali ou não, Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, Para! Já não tô com o bagulho mais, Porra, Quase que eu morri, Véi, Eu tenho que desativar essa merda, Véi, A torreta, Tu viu só? A torreta dá aqui, Mano, Sentou o prego em mim, Que desgraçada, Véi, Só que eu morri, Fiquei com um naco de vida lá, De uma égua, Mano, Ah, Eu não consigo colocar aqui, E se eu botar ela de ladinho assim? Também dá não? É, Mas teve um local aqui que deu, Aqui, Deu sim, Mano, Por que tem hora que dá e tem hora que não dá? Ah, Eu tenho que tá próximo, Dá sim, Entendi, É eu que tenho que tá próximo, Se eu tentar botar ela longe assim, Distante, Não dá, Aí se eu botar pra pertinho de mim, Dá, Eu vou fechar aqui, Óbvio, Mano, Pelo amor de Deus, Larga isso, Opa, Voltou, Mano, Ficou com medo aí, Tio? Voltou correndo, Cara, Mano, O cara viu aqui, Voltou correndo, Pera aí, Esse aí não é vizinho, Não deu barulho de porta, Já tô, Já tô com uns lootzinhos interessantes, Já, Né, Mano, Primeira vez que eu tô, Que eu tô focando mesmo no jogo, Olha aí, Tem que eu botar aqui uma cerquinha pra dentro d'água, Ah, Não dá porque tá dentro d'água, Né, Tá, Mas e se eu carinhosamente virar ela assim, É só pra ficar bonitinho aqui, Não dá, Aqui, Obviamente, Dá pra gente, Né, Dar um girinho aqui, Botar ela assim, Não dá, Tem certeza? Ali ficou verde, Teve uma hora que ficou verde, Não dá, Ah, Mas ali tá fechado, Agora eu vou fechar aqui a frente então, Até aonde eu posso botar isso? Acho que é só muito próximo da minha base, Né, Aqui dá, Mas aqui tá muito apertado, Não consigo botar mais pra cá não, É o jeito, Vou fazer o cercadinho, Vou encher de torreta aqui, O foda vai ser pra botar jardim, Né, Cara, Pô, Esses caras tão conseguindo botar bem longe da base, Mano, Tem como eu tirar isso aqui, Se eu quiser? Ah, Tem, Eu posso tirar a cerca, Bom, Vocês querem mais vídeos do jogo? Deixa o like, Comenta aqui embaixo, A partir de agora, Provavelmente aparece as partes de pvp, Porque é a parte onde eu vou ter que sair pra lootear, Né, Mano, Vou sair pra procurar material, Consequentemente a gente vai acabar tretando, Porque, Aonde tem material, Vai ter mais gente querendo aquele material, E aí tem o loot que o player tá carregando também, Né, E eu tô, Digamos assim, Bem, Bem municiado, Inclusive, Eu vou deslogar, Ó, Com a minha AK, Ela tá vendona, Né, Não, Essa daqui é a AK que tá com zero bala, Tá, 50 bala tá bom, 50 bala dá pra gente brincar, Fica com 50 bala, Deixa as outras sem guardada lá, Bom, Likezão, E até o próximo vídeo de Long Winter, É nóis, Tamo junto.